E ele foi, onde ninguém pisou ou curou, que um o esqueceu Chorou, lágrimas de um fiel, moveu terra e céu Entrou na história da humanidade, foi um capítulo a parte Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquerda rângula Único e verdadeiro, último e primeiro Para pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado e crucificado o rei Despiu-se da glória do corpo mortal, para o meu fazer imortal Sua glória transcende o que é natural, seus olhos têm fogo, consomem o mal Em sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores Adorei o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro e desatar os selos Só ele é, só ele é Espírito Santo faz arder em mim A presença de Jesus, raiz de Davi Santo e tremendo, justo e fiel Absoluto exaltado, ele é o senhor Leão imbatível campeão de Judá Revelação perfeita, santo de Israel Em seu DNA, mistério de Deus Extraordinário nele, não há defeitos Zona impotente, indescritível, incomparável Desejado das nações, príncipe do céu Estrela da manhã Emmanuel Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro e desatar os selos Só ele é, só ele é Espírito Santo faz arder em mim A presença de Jesus, raiz de Davi Santo e tremendo, justo e fiel Eu adorai o Cordeiro de Deus Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro e desatar os selos Só ele é, só ele é Espírito Santo faz arder em mim A presença de Jesus, raiz de Davi Santo e tremendo, justo e fiel Adorai, 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 adorai a ele Ele foi onde ninguém pisou, curou E um esqueceu, chorou Lágrimas de um fiel Moveu terra e céu Entrou na história da humanidade Foi um capítulo à parte Antes e depois Princípio e fim Pedra de Esquina Ángula Único e verdadeiro Último e primeiro Pra pagar o preço pelos meus pecados Foi traído, transpassado e crucificado Rei Espiu-se da glória do corpo mortal Para me fazer imortal Sua glória transverte o que é natural Seus olhos têm fogo, consomem o mal Em sua costa está escrito que ele é rei dos reis E senhor dos senhores Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrindo livre de Deus A nós os selos Só ele é, só ele é Espírito Santo Faz aderir minha presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Absoluto e exaltado Ele é o Senhor Leão imbatível Campeão de Judá Revelação perfeita Santo de Israel Em seu neirinha Mistérios de Deus Extraordinário nele Não há defeitos Zona impotente Indescritível Incomparável Desejador das nações Príncipe do céu Estrela da manhã Emmanuel Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrindo livre de Deus Exaltar os selos Só ele é, só ele é Espírito Santo Aderir minha presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Adorai, 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 adorai A ele...